Oi gente, como eu falei que ia ter um parte 2, eis aqui o parte 2 de top 5 spin-offs que eu gostaria muito que a Sarah escrevesse. Então vamos lá gente, só lembrando, eu vou deixar aqui no izinho, eu não sei pra que lado apontar, então vai tá assim, tá? Vou deixar aí no card o parte 1, e também a pesquisa pra você poder votar em qual spin-off você gostaria mais de ver, de ler. E aqui na descrição vai tá alguns vídeos sobre alguns spin-offs que eu vou falar aqui. Então, já se inscreve no canal, curte o vídeo e bora falar sobre o trono de vida. Então é isso aí gente, começando. Olha só, se você tá aí reclamando, falando, é spin-off, chega spin-off. Gente, até o Shaw teve spin-off, porque que o resto do povo não pode ter um spin-off? E olha aí que o Shaw, é o personagem assim, chatinho, tá? Ele é shaltinho. Ai que piadinha de ruim, piadinha ruim né, de tia do churrasco. Vamos lá, livro 5, seria o livro dos rebeldes, né? Contando um pouco aí da trajetória do grupo rebelde, antes da Aileen se rebelar e virar rebeldona, né? E cantar que sou rebelde. Eu queria ler mais aí sobre o grupinho rebelde, né? E como eles atuavam aí em torno de Irileia, né? Poderia até encaixar a Sorcha aí no meio desse grupo, né? De como eles infiltraram ela, as cartas que ela mandava pra eles. Então, seria legal ver aí um livro voltado pros rebeldes de Irileia. E eu gostaria muito de ver esse livro, de ler esse livro. Livro 4 é um livro, sei lá, que poderia ser contos, mas também poderia ser um livro só. Que é um livro sobre a equipe de Maeve. Maeve não, gente, eu parei de falar Maeve. É Maeve. A equipe de Maeve. Que seria, sei lá, um livro onde conta a história desses féricos, como eles se juntaram. Ou eles em uma guerra épica, numa batalha épica, onde eles têm que lutar pela Maeve. Sei lá, eles se conhecendo, a Maeve fazendo eles... Fazer o juramento de sangue. Coisa assim, sabe? Seria bacana ver esse grupinho todo lutando junto. Porque a gente tem vestígios disso nos livros, né? No livro 3 a gente tem alguma coisinha parecida. No livro 5 a gente tem outra coisinha parecida. Mas a gente não vê todos eles juntos lutando como equipe, né? A favor da Maeve. Então, eu acho que seria muito legal ver esse grupinho junto lutando pela Maeve. O povo aí tem muita idade. Então, dá pra criar umas batalhas épicas aí, muito bacana. 3 seria um spin-off sobre os pais da Manon, né? E esse romance meio Romeu e Julieta. Porque o pai era Crochon, a mãe era Dente de Ferro e esse amor era proibido. Mas, ao mesmo tempo, existia uma profecia sobre essa união e sobre a criança que daria essa união. Então, eu acho que seria muito legal ver um livro aí narrado a respeito desses dois. Com muita profecia, com muita maldição. Contando aí como eles se conheceram. O nascimento da Manon. A morte dos dois. Como a matriarca causou-lhe na vida deles. Como eles tentavam manter esse romance aí. Então, essa guerra entre clãs. Então, eu acho que seria muito bacana ter um livro sobre isso, né? Sobre, é... Contando melhor sobre, né? Essa profecia. A criança prometida. Um pouco de maldição. Seria muito bacana. Livro 2 seria o livro do Rei de Adarlan. Gente, só lembrando. Volta aí no izinho qual você gostaria mais, né? Qual é o seu preferido aqui da ideia? Das ideias. Um livro sobre o Rei de Adarlan. Não, a gente não é fã dele. Não, a gente não gosta dele. Mas eu gostaria de que tivesse pelo menos um livrinho aí de 200 páginas. Onde contasse a trajetória dele. Desde quando ele não era possuído, né? De como ele era normal na vida dele. Pra gente simpatizar um pouco com ele. Sobre a história dele, né? Tipo, começando ele ali no tempo antes dele ser possuído. Como ele era. O treinamento dele pra rei. Até chegar ao ponto ele descobrindo ali o lugar onde a Helena tá escondida. Achando a chave. Indo lá e sendo possuído por um Valga. Né? Ele e o Perl. E eles começando a causar o nascimento do Dorian. O nascimento do irmão do Dora. Então acho que seria muito bacana a gente ver essa trajetória certinha do rei. A gente não gosta dele. Mas eu gostaria muito de ver sim um livro contando essa história dele. Desde antes dele ser possuído até depois. Não precisa necessariamente finalizar com a morte dele no livro 4. Mas, tipo, uma finalização que já dava um gancho pros livros normais. Pros livros de Tron de Vidro. Então seria muito legal ver esse livro. E o livro 1 seria o livro sobre ela. A nossa princesa amada. Né? A princesa Nehemia. O que seria isso, gente? Um livro sobre a princesa e como tudo aconteceu na vida dela, né? O sacrifício da princesa. Olha que coisa. Mais novela mexicana esse nome. Tipo, a história da Nehemia mesmo, né, gente? Ela conhecendo as marcas de Weed. Ela querendo proteger o país dela. Ela descobrindo sobre Helena. Ela pensando que ela é a princesa prometida. Ela encontrando com Helena. Bolando o plano. É... A trajetória dela. Até ela chegar... Poderia, sei lá, começar com ela normal no seu dia de princesa. Mas ainda querendo salvar o povo dela. Porque o pau tava quebrando. E nisso ela descobrindo o negócio dos Weeds. Né? Descobrindo ali o negócio da Helena. A princesa prometida. Ela correndo atrás disso. Aprendendo sobre isso. E finalizando com ela, finalmente chegando em Adarlan. E conhecendo... É... Selena, né? Que seria aí o gancho pros outros livros normal da... De Trono de Vida. Seria muito bacana ver isso, né? Então é isso, gente. Me diz aí nos comentários quais são as suas sugestões. Sugestão. Qual a sua sugestão de spin-off que você gostaria que a Sarah escrevesse? Que gostaria que tivesse? É... E vota aqui no izinho qual dessas minhas ideias que você mais gostou. Né? Sarah, veja esse vídeo, linda. E anota no caderninho tudo que eu disse aqui, tá? Anota aí pra você poder escrever. Tá bom, linda? Então é isso aí, gente. Você que gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho